Olá a você, como é importante, como eu gosto de trazer informações esportivas para você que acessa os nossos canais. Se inscreva no canal TV Cisal no YouTube, ouça o programa diário esportivo de segunda a sexta na Rádio Continental AM, das 8 às 9 horas da noite comigo e toda a equipe. E se inscreva no canal TV Cisal no YouTube, também acesse o www.civalanjos.com.br Galera, a série dele no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, tivemos Bahia de Feira goleando o Cruzeiro de Arapiraca por 3 a 0 e Sergipe 2, Atlético de Alagoinhas 3, o Atlético que fez o gol do Triunfo aí, aos 50 minutos do segundo tempo. Nesta quinta-feira, às 19 horas, Jacuipense e Falcão se enfrentam. Grupo D, da série D, retrou 18 pontos, Bahia de Feira pulou para o segundo lugar com 13. O Sergipe perdeu para o Atlético, é o terceiro com 10. O Asa é o quarto com 9. Jacuipense tem 9, é o quinto colocado e pode chegar a 12 pontos e ocupar aí a terceira posição, empurrar o Asa para fora da zona. O Atlético de Alagoinhas subiu para sexto lugar com 9 pontos, ele passou muito tempo na lanterna. Cruzeiro de Arapiraca, 9 pontos também, está descendo. E o Falcão tem 6, pode ir a 9. O Atlético de Alagoinhas que tem, fez uns investimentos, inclusive o lateral esquerdo de Javan, de Serrigo, rodou por Portugal e outras praças esportivas. E o Esporte Clube Bahia, segundo informações, o Bahia está muito perto de acertar com seu novo reforço. Próximo reforço para a janela de transferências, que abre no início de julho. O esquadrão está palavrado com o lateral direito Gilberto, de 30 anos. Chegou a se achar, a especular que era o Gilberto centroavante. Esse Gilberto lateral tem passagem por Botafogo, Vasco, Fiorentina e Fluminense. Agora o Bahia busca um acordo com o Benfica. A ideia inicial era pegar o jogador pelo empréstimo, mas o Bahia está pensando agora em trazer em definitivo o Gilberto, que é natural do Rio de Janeiro. O Gilberto Moraes Júnior surgiu no CFZ do Rio, time de Zico. E chegou ainda jovem ao Botafogo para integrar a divisão de base, sendo promovido ao profissional em 2012. Teve uma breve passagem pelo Internacional em 2014 por empréstimo, mas retornou ao fogão em 2015. E no meio do ano foi negociado com a Fiorentina da Itália. No futebol italiano passou também por Elas Verona e Latina, mas sem conseguir se firmar. Retornou ao futebol brasileiro em 2017 para defender o Vasco por empréstimo da Fiorentina. Fez 42 jogos pelo Cruz Maltino. Em 2018 foi emprestado ao Fluminense, ficando por duas temporadas. Ao todo 101 jogos, 11 gols e 8 assistências. Em 2020 assinou em definitivo, mas foi negociado pelo Fluminense com o Benfica de Portugal, onde está atualmente, soma 106 partidas, 8, 8 gols e 7 assistências. Se for olhar para a posição, está bem. Os números estão bons. O Bahia voltou ao batente, voltou aos treinamentos, visando o jogo do Palmeiras na próxima quarta-feira, 9h30 da noite. O Bahia vai ter que rebolar muito, jogar muito para enfrentar esse que é o melhor time do Brasil na atualidade e acho que o melhor da América Latina, da América do Sul também. E o atacante Everaldo do Bahia, levou um pouco de sorte. Sofreu um acidente, seu carro chocou com um cavalo na Via Parafuso. Quando ele retornava da folga para a cidade de Tricolor, mas está tudo bem, já treinou. Que bom que não foi nada grave. Só percas materiais, mas isso se repõe. E o Elenco do Vitória realizou treino técnico nesta quarta-feira, já de olho no jogo, no dia 25, contra a equipe do Guarani, em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o presidente do Vitória, Fábio Mota, ele diz que tem interesse, sim, no jogador Marinho. É, o jogador Marinho. Ele revela também que o Rodrigo Andrade tem proposta do exterior. E isso aí já complica um pouco. Talvez por isso eles estejam contratando já algumas peças. Especialmente trazendo volante também para a gramiação. Aos 36 anos, Oswaldo celebra boa fase no Vitória. Ele diz que a torcida lhe abraçou. Para finalizar, lembrar para você que vem aí o Campeonato Cinquentão da Arena Pedrão, organizado pelo Pedro. E vem aí também, possivelmente em outubro, o Campeonato Sessentão de Serrinha, Bahia, em homenagem ao grande astro do futebol amador de Serrinha, Robério Menezes. Contando com o apoio do Zé Lito, da Sucã, organizando também o Cival Anjos, organizando o Pedro Araújo, apoio do Cleilton Ramos. E assim vai, tocando em frente. E o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, parece que vai segurar um pouco até 2024, quando encerra o contrato de Carlo Ancelotti com a equipe do Real Madrid. Agora, seria interessante esperar tanto, ou Jorge Jesus poderia ser observado? O que é que você acha, torcedor? Obrigado pelo seu carinho. Deixe seu like.